Salve, galera! Cara, não tem nem 10 minutos que eu já tinha gravado um vídeo aqui, vamos pra outro. Botafogo enfrentará o Grêmio em São Januário, tá legal? E temos novidades a respeito de Botafogo contra Cuiabá e Palmeiras também, tá legal? Importante ressaltar isso, beleza? É uma boa notícia pro Botafogo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Eu já tinha feito um vídeo sobre os ingressos pra Botafogo e América, já tinha feito um vídeo sobre a SAF, relembrando alguns jornalistas que falaram que a SAF seria calote. A gente tá vendo o contrário disso nesses primeiros dois anos dessa nova era do Botafogo. Falei sobre o esquema pra Adrielson e Perri chegarem. Esse vídeo que eu postaria agora por volta de meio-dia, eu vou postar um pouco mais tarde, vou priorizar esse dos jogos do Botafogo, tá legal? E aí a parada é a seguinte, a gente sabe qual é a sequência dos jogos do Botafogo. Em outubro, o Botafogo já enfrentou o Fluminense, enfrenta agora o América no dia 18, no Independência. Inclusive, ingressos vão ficar à venda ainda nesse dia 16 de outubro. Aí depois o Botafogo vai encarar o Atlético Paranaense do Newton Santos, depois tem o Fortaleza no Castelão, depois tem a equipe do Cuiabá no estádio Newton Santos. E aí sim, a gente vai ter o novembro pro Botafogo. Como é que vai ser o novembro pro Botafogo? A partir da 31ª rodada, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Vasco, na verdade Vasco e Botafogo, Botafogo e Grêmio e Botafogo, além de Botafogo e Bragantino, a gente também vai ter aquela partida contra o Cuiabá que a gente falou sobre outubro, tá legal? E qual que é a situação? Vamos por parte aqui, eu sei que a notícia prioriza que o jogo entre Botafogo e Grêmio será em São Januário, coisa que a gente já tinha adiantado aqui e tudo mais, mas vamos lá. O jogo acontece ali no fim de semana, no dia 1º. A gente não sabe se esse jogo vai ser no dia 31 de outubro, se ele vai ser no dia 1º de novembro, se ele vai ser no dia 2 de novembro. Fato é que essa partida entre Botafogo e Cuiabá, ela tinha risco de não acontecer no estádio Newton Santos por conta de um show de Roger Waters. Eu já ia falar que era o show do The Weeknd, mas o The Weeknd já aconteceu há uma semana. Portanto, esse show do Roger Waters, marcado para o dia 28 de outubro, e aí Botafogo e Cuiabá está previsto para o dia 29, né rapaziada? Botafogo e Cuiabá está previsto para o dia 29, né? E, enfim, a gente tem toda essa situação, né? Vocês não sabem se vai ser, na verdade, no dia 28, se vai ser no dia 29, né? Se vai ser no sábado, enfim, né? Fato é que a gente vai ter essa partida aí prevista para o dia 29, né? E o show do Roger Waters, ele acontece no dia 28, certo? E aí depois a gente vai ter Botafogo e Palmeiras, tá? Qual que é a situação? Botafogo e Cuiabá se enfrentariam no domingo, dia 29 de outubro, beleza? E aí no dia 28 tem esse show. Botafogo vai montar um esquema especial de desmontagem rápida do palco e de toda a estrutura, né? Vai ser um bagulho voando, né? Por toda a madrugada para que o Botafogo consiga ter o seu estádio apto para jogo já no dia 29. Certo, rapaziada? A situação é essa, né? Então a gente vai ter aí o Botafogo podendo jogar contra o Cuiabá no dia 29 de outubro. A gente ainda não sabe se vai ter, por exemplo, aquela estrutura do palco, ele está a pan da morte, né? Pode acontecer, porque a questão do palco não é só a desmontagem do palco. Tem a desmontagem de toda a estrutura, as rampas, rampas tubulares, né? O tapete, né? Tudo, né? Bares, banheiros, tudo mais, tá? Três dias depois o Botafogo vai enfrentar a equipe do Palmeiras. O que que acontece? Botafogo e Palmeiras estava previsto ali para o dia 1º, tá? Mas já que... Ah, não, não. Porque em outubro a gente vai ter no dia 31. Enfim, Botafogo e Palmeiras pode ser tanto no dia 1º, quanto no dia 2, tá legal? A gente pode ter essas duas possibilidades, tá? E aí o que acontece? Botafogo e Palmeiras previsto para o dia 1º, o show da banda Red Hot, ele vai acontecer no dia 4 de novembro, tá legal? Red Hot acontece no dia 4 de novembro, dia da final da Libertadores, no Newton Santos vai estar rolando o show do Red Hot. E aí vai ser feito toda uma situação para que haja o Botafogo e Palmeiras e logo em seguida do Botafogo e Palmeiras já comece toda a montagem para a estrutura desse show que acontece depois. São casos aí um pouco antagônicos, né? O Botafogo, ele vai ter que correr para desmontar tudo, para jogar contra o Cuiabá. E contra o Palmeiras o Botafogo vai jogar e depois corre para ter toda a montagem para o show do Red Hot, tá? E aí no dia 8, não tem muito o que fazer. O Botafogo encara, possivelmente, o Grêmio no dia 8 de novembro, tá? Véspera do show do Rebelde. Pô, Brantos, por que não poderia ser feita a mesma coisa? O Botafogo vai lá, joga e aí no dia seguinte monta o palco, meu irmão? Porque a estrutura para o Rebelde vai ser uma coisa colossal. São aguardadas mais de 70 mil pessoas nos shows do Rebelde no estádio do Newton Santos. É uma coisa assim, tipo assim, estarrecedora. Vai muita gente no Newton Santos para esse jogo. Então a montagem tem que ser feita com antecedência. Para o Botafogo e o Grêmio não tem o que fazer. Portanto, o Botafogo terá a sua casa, o seu estádio em jogos importantíssimos contra o Cuiabá, que são três pontos ali fundamentais para que o Botafogo consiga se manter na distância que está tendo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto colocado. Para os, digamos, quatro concorrentes que o Botafogo está tendo aí, mesmo muito disparados, a gente está falando aí de Flamengo, Grêmio, Palmeiras e, claro, o principal deles, o Bragantino. E Botafogo e Palmeiras, que é meio óbvio, um jogo, um confronto. Café já estava ficando frio. Entre dois times ali que disputam na parte de cima da tabela. Lembrando que foi justamente contra o Palmeiras no Allianz Parque que o Botafogo conseguiu disparar e ter uma distância ali de sete pontos. De lá para cá, desde o primeiro turno contra o Palmeiras até aqui, o Botafogo nunca teve uma distância menor que sete pontos na liderança. A maior crise, o maior susto do Botafogo foi sete pontos de distância em relação ao segundo colocado. E aí Botafogo e Grêmio, aí sim, nós teremos essa partida para São Januário. Certo, rapaziada? Por que não, Maracanã? Aí a gente explica aqui, a gente pega aqui a tabela. Botafogo e Grêmio. Lembrando que tem Botafogo e Vasco. O Botafogo pode inclusive jogar com o Vasco em São Januário e ainda não está confirmado. Pode ser em Cariacica, pode ser em São Januário. Existe uma pequena possibilidade, mas meio nula de ser no Maracanã. Porque o Fluminense manda um jogo contra o... Na verdade não, né, cara? A questão é o jogo contra o Boca, a final da Libertadores. A questão é São Januário. Pode ser em São Januário, pode ser em... Pode ser em São Januário, pode ser em Cariacica e pode ser em Volta Renona. A maior probabilidade é São Januário ou Cariacica. Beleza? E aí no fim de semana de Botafogo e Grêmio... Pô, Bruno, por que não dá para botar no Maracanã? Porque na mesma data está previsto para a gente ter... Na mesma data não, mas no mesmo fim de semana a gente tem a previsão de um Flamengo e Palmeiras do Maracanã. Então, isso acabou desencontrando um pouco para o Botafogo. Ficou mais... Assim, fez mais sentido na ponta do lápis colocar essa partida para São Januário. Para um público ali de aproximadamente 24 mil pessoas. Para Botafogo e Grêmio para esse jogo importantíssimo. E aí depois do Botafogo e Grêmio, o Botafogo vai encarar o Bragantino fora. E aí depois tem o Santos em casa. E aí sim podemos ter aquele tal jogo do título. Enfim, mas isso é papo para a gente pensar depois. A situação é essa. Eu queria saber o que vocês acharam. Eu acho que o Botafogo foi muito bem na organização de toda essa situação. Tentando conciliar os shows que são altamente lucrativos para o clube. E também a situação dos jogos. Tá legal? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui. E aí Obrigado.